Bom, vamos lá então. Boa tarde a todos, né? Vamos começar mais um seminário do Arrots, que tem hoje a satisfação de receber o professor Hitler do Instituto de Física, né? Da Universidade de Brasília. O professor Hitler, ele tem a graduação tanto no bacharelado quanto a licenciatura em Física na Universidade de Brasília, mestrado em Física na Universidade de Brasília e doutorado em Física na Universidade de Brasília. Ele já é professor da Universidade de Brasília desde 2009, 2009, né? É isso mesmo, professor? Doutorado, professor desde 2009. Desde 2009, doutorado em 2006. E recebeu o convite nosso, acho que foi o professor Rony que convidou, não sei, e tem se proposto a dar um seminário para a gente com o título Cronomodinâmica e as interações nucleares fortes, né? Bem interessante. Professor, fique à vontade, estamos aqui, qualquer coisa, e as perguntas vamos deixar para o final. Seja muito bem-vindo. Ok. Então, eu quero agradecer ao convite, o professor Rony foi, primeiro me convidou, o Ademir também, o professor Ademir entrou em contato comigo, estendendo o convite. Agradecer também a você, Eduardo, pelos contatos que tivemos antes do seminário, as suas orientações, e, conforme você já anunciou, Cronomodinâmica e as interações nucleares fortes. Eu, inicialmente, tinha colocado esse título, né? Mas o tema de Cronomodinâmica, ele vai ficar mais para o final do seminário, para poder entender melhor a fenomenologia da Cronomodinâmica, nós vamos precisar falar um pouco sobre a teoria de campo de Gage. Bom, essa tabela periódica, né? Ela é equivalente, né? Da tabela periódica dos verdadeiros átomos, dos verdadeiros indivisíveis até o momento. Então, nós temos, nessa família lilás aqui, aqui, são seis gerações de quarks, são seis férmions, cada um com a teoria quântica de campo dá um adjetivo a eles de sabores. Então, são seis sabores, up, charm, top, down, strange, bottom. E uma família de seis férmions, que são os léptons, essa família verde, são elétron, muon, tau, e os respectivos neutrinos. Essas seis, né? São duas famílias, né? Quarks e léptons, cada um com seis gerações, são os blocos fundamentais da matéria, são eles que formam a matéria. Então, o núcleo dos átomos, né? Vamos falar sobre os átomos, o próton e o nêutron, é formado por quarks, a up, down. E na eletrosfera, os elétrons. Mas existem esses outros quarks e esses outros léptons, que também são produtos das interações, quando você, eles surgem, né? Na natureza aí, principalmente em colisões de altas energias. Eles podem ser nos aceleradores de partículas ou através dos raios cósmicos. Esses são as partículas que vão formar a matéria. A interação entre a matéria é realizada pelos bósons. Então, tem quatro tipos de bósons, né? O blue, que é a partícula que vai fazer a interação entre os quarks, e o fóton, que faz a interação eletromagnética entre as partículas que tiverem cargas. No caso, o elétron, o muon e tal, tem cargas elétricas negativas. O elétron, o fóton interage com essas partículas eletrizadas. Ou com os quarks, que tem cargas semi-inteiras. Você pode ver aqui que tem as cargas. Tem cargas de dois terços, dois terços, um terço, positivas e negativas. Nós temos aqui ao lado uma partícula que tem spin zero, que é a partícula que vem do campo de Higgs. É a partícula de Higgs que foi recentemente descoberta no LHC, no CERN, num nível de energia de 7 tera elétron volts. Uma partícula que tem uma massa... Entre todas essas partículas, ela tem a maior massa. Ela tem 124 giga elétron volts sobre C quadrado. Aqui as massas vão estar em unidades de elétron volts por C quadrado. Em termos de partículas elementares, nós não costumamos usar o quilograma, já que ficam com potências de 10, né? 10 a menos 31, 10 a menos 29. Nessa escala, então, a física de partículas dá prioridade a trabalhar em termos de energia por C quadrado, que é uma unidade de massa. Bom, para... Relembrando aqui um negócio que eu ia passar em branco. No caso da força nuclear forte, essa que nós vamos conversar, ela age somente aqui nessa família lilás aqui, que é a dos quarks. A força forte não interage com os léptons, né? Os léptons não interagem com a força forte. Os léptons, eles têm interação com a força eletromagnética e com a força eletrofraca. E os mensageiros, né? Os bósons de interação é o bóson Z e o bóson W. Bom, para que a gente possa começar a falar sobre essas partículas, né? Sobre os blocos de matéria, que são os férmios, elas são descritas pela equação, né? Por duas equações plenoriais de Dirick. Essas duas equações. Essa primeira aqui é para... Ficou, né? Definido como a equação de Dirick para a matéria e a segunda equação para a antimatéria. Então, a equação de Dirick, já no seu... Desde o seu surgimento, desde o... De Dirick mesmo, né? Quando propôs uma equação para descrever o elétron em altas energias, o elétron relativístico, ela vem em duas equações. Uma para a matéria e uma para a antimatéria. Através dessa teoria, Dirick previu a existência do antielétron, né? Que foi conhecido como pósito. Bom, essas funções de ondas psi, né? Elas são espinores. Esses espinores são entidades matemáticas de quatro... No caso, para a equação de Dirick, no espaço-tempo, de quatro componentes. Nós podemos representar, né? Como uma matéria de quatro componentes, que tem componentes espaço-temporais. O espinor de antimatéria, na segunda equação, ele é um espinor adjunto e é descrito pela transposição desse espinor aqui, transposto complexo. O termo de derivada, né? As derivadas que estão aqui. Essa derivada aqui, a setinha apontando que ela vai ter que atuar no espinor que está do lado esquerdo, já que aqui está transposto. São derivadas espaços temporais, né? Em coordenadas cartesianas, são derivadas x, y, z e a derivada temporal. Na linguagem de Teoria de Campos, nós utilizamos essa linguagem aqui, né? O x zero fica para o tempo e as outras coordenadas em qualquer sistema de coordenadas que você desejar, né? Se for cartesiano, você passa para x, y, z. Você pode trabalhar em cilíndrica, esférica, conforme a simetria do problema. Nas equações de Dirac também, aparecem esse gama, mi aqui, que são as matrizes de Dirac. Então, as matrizes de Dirac são quatro matrizes, uma para o tempo, né? Uma para a coordenada do tempo, outra para a coordenada, se for cartesiano, x, y e z. Essas matrizes aqui, elas satisfazem a álgebra, né? Essa álgebra, conhecida como álgebra de Clifford, que se você multiplicar o gama zero por gama zero, vai ter a matriz identidade. Se você multiplicar gama 1 por gama 1, vai aparecer menos 1, que vai ser o correspondente métrico da coordenada x no espaço-tempo. Então, essas aqui, ao quadrado, gama 1 ao quadrado, gama 2 ao quadrado, e gama 3 ao quadrado, será igual a menos 1, multiplicado pela matriz identidade 4 por 4, sendo que a temporal é 1 positivo. Bom, se você calcular a equação de Dirac para os espinores em repouso, desprezando as variações espaciais, x, y e z, o resultado para os espinores são esses quatro valores aqui. Esses aqui são atribuídos ao elétron, o psi 1 e o psi 2 é o elétron, com spin up e spin down. O pósito é uma antimatéria, aqui eu errei na digitação, tá, gente? Seria psi 2 e psi 3 e psi 4. Então, spin up para o pósito e spin down para o pósito. Bom, lá na teoria de campos, nós usamos muito o princípio da ação mínima, e o princípio da ação mínima, nós devemos descrever o campo em termos de uma lagrangiana, ou densidade de lagrangiana, ou também chamado funcional de lagrangiana. Então, a lagrangiana que vai descrever o campo espinorial, dado por essa equação 3 aqui, se nós utilizarmos, né, o princípio variacional para obter as equações de O.L. e Lagrangian, que são as equações de movimento, fazendo, né, o uso das equações de O.L. e Lagrangian, calculando, nós teremos, então, as equações de Dirac, essas duas equações. Uma equação para o spinor adjunto, e uma para o spinor. essa daqui vai dar a primeira equação, essa daqui vai dar a segunda. Bom, o campo, para verificar, começamos a falar sobre como ocorre a interação eletromagnética com o campo espinorial, por exemplo, o elétron ou o pósitron, vamos falar como é visto a teoria de campos do campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético na teoria de campos é um, é descrito por um vetor, diz π1, um campo vetorial, quadridimensional, ele tem uma componente temporal, que é o A0, e tem as três componentes espaciais. Esse quadrivetor, eletromagnético, nada mais é do que o potencial de Coulomb na componente espacial, e o potencial vetor magnético, como vetor tridimensional. Quando nós definimos e elaboramos o tensor eletromagnético do campo de Maxwell, nós definimos esse tensor, ou bivetor, um tensor antissimétrico, dado por essa equação 7 aqui. Então, uma derivada do vetor menos uma derivada com índice trocado. Bom, se você fizer essa conta, o estudante que está começando, se ele fizer essa conta aqui, fixando o segundo índice na componente temporal, ele vai obter o campo elétrico. Então, para ir variando de 1 até 3, ou seja, XYZ, ele obtém o campo elétrico. Já as componentes I e J, nada mais é do que o rotacional do vetor A, o vetor potencial magnético. Então, ele vai obter o campo magnético. Então, coloquei aqui como exemplo aqui, por exemplo, F1,2, da componente menos BZ. Então, você faz esse cálculo aqui para nove componentes, que é um... 9,16, né? Sendo que as diagonais são zero, né? Quando você colocar isso aqui na matriz, a diagonal vai dar zero. Então, você tem ele covariante, com os índices para baixo, uma matriz, e quando você fizer ele contra a variante, levando em consideração a métrica do espaço-tempo da relatividade especial, né? Precisa levantar esses índices contra a variante. Esses daqui vão trocar de sinal. O campo elétrico vai trocar de sinal. Bom, o lagrangiano, a funcional lagrangiano, a densidade lagrangiana que descreve o campo eletromagnético, as equações de Maxwell, é essa equação 12. Esse J é a densidade de corrente quadridimensional. Ela... Essa densidade de corrente, a parte temporal é a densidade da carga elétrica, sendo que o J, X, Y e Z é a densidade de corrente tridimensional, né? Que se estuda lá na teoria eletromagnética. Então, da mesma forma, calculando as equações de O, L e Lagrange, para essa lagrangiana de Maxwell, nós vamos obter as equações de Maxwell dessa forma. Então, as quatro equações... Duas das equações de Maxwell estão descritas por essa equação 14. Então, você... Através dessa equação, você pode obter a lei de Gauss e a lei de Ampere-Max. As outras duas equações, é necessário calcular o adjunto desse tensor de Maxwell. O adjunto, né? É uma espécie de produto vetorial que a gente calcula desse tensor. Ele vai trocar a linha que era do campo elétrico pelo campo magnético. Então, há uma troca aqui entre campo elétrico e magnético e a derivada covariante desse tensor. Aqui, os índices aqui também precisam de uma correção. Os índices teriam que estar para cima. Nós vamos ter aqui a lei de Gauss para o campo magnético, que é a ausência do monopólio, e a lei de Faraday. Então, a lei de Faraday, né? Que nós vemos como uma lei dinâmica lá no eletromagnetismo. Na teoria de campo, ela é uma equação que não vem exatamente do Lagrangiano, né? Ela não está diretamente relacionada com o Lagrangiano, mas sim com uma identidade matemática do UAU, do tensor eletromagnético. Bom, vamos, né, agora entrar no assunto de como ocorre a interação do campo eletromagnético com o campo de matéria, o campo de Dirich. No caso, nós vamos aqui, podemos sempre pensar no elétron, né? Então, aqui, eu estou simplificando aqui o Lagrangiano só para olhar para o elétron. Então, tem uma parte do Lagrangiano aqui que foi retirada, que é a parte da antimatéria. Vamos só fazer uma análise do caso da matéria. Esse princípio, né, de invariança do Lagrangiano, uma das primeiras propostas foi dada pelo Vail, né? Ele propôs que uma mudança de fase na função de onda, né, dada por essa expressão aqui, deixaria o Lagrangiano invariante. Então, o Ψ', né, seria uma mudança de fase da função Ψ. O Ψ' daga, como é o complexo, né, o transposto, eu esqueci de colocar aqui o Ψ barrado aqui do lado de cá, ele troca o sinal aqui na fase. Então, se esse θ aqui, esse parâmetro θ, ele for constante, então nós teremos o Lagrangiano invariante, ele não muda. Agora, se esse θ for função das coordenadas, né, das coordenadas x, y, z e do tempo, então, quando nós calcularmos, né, a mudança de fase, no Lagrangiano, né, linha, né, trocando Ψ aqui pelo Ψ', vai aparecer esse termo, né, aqui do lado direito. Esse termo aqui é um termo que surgiu, que tá, que deixou o Lagrangiano não mais invariante. Agora, como você pode recuperar a invariância do Lagrangiano quando o θ for uma função de x, né, quando se houver uma mudança no θ, é chamada uma mudança local, né, como fazer isso? Aí, nós vamos fazer um calibre no Lagrangiano, ou recalibrar o Lagrangiano. A palavra gauge, né, em inglês, significa calibre. Muitos físicos preferem aqui no Brasil, né, usando a língua portuguesa, usar a palavra calibre, né, chamar, fazer um calibre na teoria. Mas, também é muito utilizado a palavra gauge aqui na língua portuguesa, teoria de gauge. Então, você vai calibrar o Lagrangiano. Como é que você faz? Você acrescenta esse termo aqui, que é, né, se você olhar no termo anterior, tem um Dμ aqui. E a contração com a matriz γ-antidírico. Você vai acrescentar um termo, que é um Aμ, contraído com a matriz gama de Dirac. Agora, quando você for fazer o calibre, né, esse Aμ aqui, ele vai entrar como um novo campo no Lagrangiano. Quando você for fazer o calibre, ou seja, mudar de fase do Spino, o campo Aμ, ele também vai mudar. E ele muda por essa transformação aqui, trazendo aqui o θx. Quem, né, está acostumado com a teoria eletromagnética, sabe que as equações de Maxwell, elas são invariantes por essa transformação aqui, a transformação de calibre. Então, essa transformação de calibre, a transformação de gauge, deixa as equações de Maxwell invariantes. Então, fazendo, casando, né, a mudança de fase do Spino com o calibre, né, no caso do campo eletromagnético, você pode deixar o Lagrangiano inicial da equação de Lagrangiano de Dirac invariante. E esse campo Aμ, ele é um campo vetorial, né, ele é identificado com o campo eletromagnético. Então, em geral, né, nós vamos falar um pouco mais sobre a teoria de gauge. Na teoria de gauge, você entra com esse campo Aμ, para deixar o Lagrangiano invariante, fazendo uma mudança na derivada do campo de matéria. Então, esse Dμ, campo de, a derivada do Spino, a variação do Spino, ele vai ser modificado por uma derivada covariante que traz a interação do campo eletromagnético. E esse termo, né, quando, essa derivada covariante, quando você substituir aqui no local da derivada ordinária, vai resultar nesse termo de interação. É importante, eu já vou, já destaca aqui, mas faço esse destaque mais adiante, o Dirac, quando fez a interação do campo, né, ele não usou essa linguagem de teoria de gauge, inicialmente. Já no início, ele, fazendo a interação do campo espinorial com o campo eletromagnético, esse termo aqui, ele foi identificado como a densidade de corrente elétrica. Se você calcular o chamado em inglês, né, eu errei aqui também, field strand, ou seja, o campo de alcance eletromagnético, ou o tensor eletromagnético, ele é dado em termos das derivadas covariante. Então, se você fizer um comutador da derivada covariante, você obtém nada mais, nada menos, que o fmini, que é o tensor eletromagnético, que vai dar origem aos campos elétricos e magnéticos, aqui na teoria eletromagnética de campos. Então, esse comutador aqui, ele diz qual é a cinética do campo de gauge. Como é o campo eletromagnético, então ele dá a cinética do fóton. Então, o funcional lagrangiano da eletrodinâmica quântica, ele fica dado, né, por essa equação aqui, com o termo de interação da densidade de corrente elétrica com o campo magnético, ou simplesmente, você pode resumir, né, fica aqui o lagrangiano de Dirac sendo trocado a derivada ordinária pela derivada covariante. e aqui o lagrangiano do campo eletromagnético dado pelo tensor eletromagnético de Maxwell. E aqui, o que eu já tinha adiantado, esse termo, né, psi barra, gama, psi, é a densidade de corrente elétrica que tinha sido definida por Dirac no início da teoria do eletron relativístico. bom, então, esse conjunto de transformações que, né, a mudança de fase no espinô e no espinô adjunto e do campo de gauge, isso aqui é o princípio de calibre local do campo eletromagnético e ele é descrito pelo grupo U1, ou seja, é só uma matriz um por um aqui na exponencial, né, o parâmetro aqui, ele só tem uma matriz de um componente complexo, com um determinante igual a um. Ele foi chamado de grupo U1 porque para tentar descrever outras interações, nós vamos comentar aqui, duas delas, verificou-se que você poderia utilizar ao invés de um único parâmetro escalar, você poderia usar matrizes no lugar desse parâmetro escalar. Então, eu, antes de passar para uma descrição de um grupo diferente do SU1, só uma curiosidade aqui para os estudantes, a partir dessa lagrangiana do eletromagnetismo, da interação do campo de Dirick com o campo eletromagnético, se você utilizar as integrais de caminho de Feynman, usando o método perturbativo na teoria de campos, e a quantização do campo eletromagnético via essa lagrangiana, nós vamos obter aqui o que são chamados diagramas de Feynman. Então, esses diagramas aqui representam, algumas interações, por exemplo, um elétron interagindo com outro elétron. A seta do tempo, aqui é importante, aqui não está colocado, mas é importante colocar a seta do tempo de baixo para cima. Então, essa setinha apontando para cima é o elétron. Então, aqui você tem dois elétrons, eles trocam um fóton entre eles, que é essa onda, essa ondinha aqui, com o momento Q, e cada elétron sai para um, em uma direção, espalhados, então, um espalhamento de dois elétrons. Nesse diagrama aqui está sendo indexado aqui os momentos e os spins, então, esse primeiro elétron aqui do lado esquerdo, ele tem momento 1, spin 1, momento do elétron do lado direito aqui, momento 2, spin 2, eles trocam um fóton de momento Q, de forma que o momento final dele seja um conservado e o momento angular intrínseco também seja conservado. Esse diagrama aqui, ele já representa um espalhamento elétron-pósitron, então, no caso de um elétron e um pósitron, né, interagindo, eles podem se espalhar, né, e também trocando. Observe que a, que a, a seta que é, que apontaria para, do tempo que aponta de baixo para cima, o pósitron é representado como uma seta voltando no tempo, tá, mas isso aí é só uma definição. Esse, esse diagrama, né, esse diagrama aqui do espalhamento elétron, né, com, com elétron, ele, olha só, é só para mostrar que, é, esse diagrama é um resultado dessa integral aqui, né, esse U barra 3 aqui, e V barra, são os, os espinores, tá, aqui os adjuntos e os espidores, as matrizes gamas, né, o tensor métrico, e aqui, esses deltas de Dirich aqui, estão relacionados com a conservação do momento. Bom, outros exemplos de espalhamentos, né, aqui, vindos do eletromagnetismo, tem o eletromua, né, entre dois férmios, entre dois léptons, o eletro e o mu, a mesma coisa, momento inicial, momento final, espin inicial, espin final, o espalhamento cómpito, né, que é bem comum da gente estudar, é um espalhamento, no caso de um elétron com um fóton, e, do resultado final, é um elétron com um momento em uma direção e um fóton com um momento em outra direção. Nós temos aqui também o aniquilamento do eletro-impósitron, então, um eletro-impósitron, um elétron encontrando com a sua antimatéria, ele pode se espalhar, igual foi o diagrama acima, mas eles podem, né, se desintegrarem, né, então, um elétron, seta para cima, opósito, uma seta para baixo, eles ao se encontrarem, eles podem emitir dois fótons, então, os momentos, a energia, né, uma coisa que nós podemos falar, cada elétron aqui possui uma massa de repouso de 0,511 mega elétron volt por C quadrado, ou seja, a energia de repouso de 0,511 mega elétron volt, cada fóton desses aqui vai ter 0,511 mega elétron volt, são elétrons, são fótons de raio gama, isso aqui também é um aniquilamento também, né, uma outra possibilidade, bom, então, vamos lá, a teoria de Gage, ela tem, né, assim, a sua, a sua, seu ápice de, de uma teoria matemática para descrever a, a interação entre os campos com o trabalho de Young Mills em 1954, eles, é, utilizar, eles começaram, né, apresentaram essa teoria para tentar explicar a, a interação das forças nucleares fortes, né, eu vou fazer um, uma, um pouco da explicação dessa teoria para a gente passar para a teoria da, da cromodinâmica. Bom, no caso da, do, da teoria proposta por Young Mills para descrever o campo eletromagnético, o, o, as interações nucleares fortes, ela seria interação, por exemplo, entre o próton e o nêutron, né, então, seriam necessários mais de um campo de matéria, então, generalizando, né, fazendo de forma geral, você pode ter N campos de matérias, por exemplo, você pode voltar lá naquela, na, na, na tabela, né, deixa eu voltar aqui, na, na tabela da, é, das partículas elementares, o, por exemplo, quando a sua fala, já diante da cromodinâmica, você vai ter seis campos de quarks para descrever, então, é necessário, né, seriam necessários aqui seis campos, pode ser mais, né, pode, pode colocar mais, mais, mais coisas, então, é, você, você coloca a quantidade de campos que, de matérias que vão ter interação, você pode escrever de forma compacta, né, indexar aqui o ar, né, que vai variar de um até n, o spinor, é, vai ter n, né, n componentes, deixar, para escrever ele de forma, é, compactada, esse, agora, eu vou chamar atenção aqui, que cada, por exemplo, esse PCI1, ele tem quatro componentes, ele tem as componentes espaço-temporal, o PCI2 tem quatro componentes espaço-temporal, então, por exemplo, o Young-Mills, eles usaram essa teoria para descrever próton e neutro, então, tinha um para o próton e um para o neutro, sendo que cada spinor, quatro componentes espaço-tempo, a transformação de gauge seria dada pelo, né, uma matriz U, essa matriz U, né, proposta por Young-Mills, né, e a transformação que nós utilizamos para os grupos SO e o grupo SU, são, é, você pode expandir em forma exponencial, ela é uma expansão de uma exponencial igual acontece com o campo eletromagnético, que é, no caso lá, só um parâmetro, né, não é uma matriz, seria o grupo U1, então, é, e essas matrizes, elas têm que obedecer a álgebra de Li, né, então, esses grupos SO e SU, principalmente, né, eles obedecem a álgebra de Li, então, você tem esse comutador que gera outras matrizes que pertencem ao mesmo grupo, pertencem ao mesmo conjunto de, de, de matrizes, de forma matricial aqui, o vetor, né, esse, o vetor de espinores, né, vai, é, sofrendo a transformação de gauge, vai ter o original, né, subtraindo aqui, essa multiplicação aqui, né, essa linha aqui, esse, essas matrizes multiplicadas por cada componente do, do vetor original. bom, o adjunto, ele, se transforma dessa forma, é, lembrando aqui, que, é, esse adjunto, você transpõe e complexifica, aqui, né, cada, cada psi 1 aqui é um adjunto, então, aqui dentro, cada um desses aqui também é um vetor, linha de quatro componentes. Bom, de forma geral, então, a lagrangiana, essa lagrangiana aqui, é, iria descrever, esse conjunto de campos, né, ó, por exemplo, você vai ter, o primeiro spinô tem massa 1, o segundo spinô tem massa 2, né, até o último spinô que tem massa MN, mas você pode escrever ele dessa forma compacta, escrevendo as massas na forma de uma matriz diagonal, né, dessa forma aqui, é, quando você, né, olhando aqui na, na, na lagrangiana, como isso aqui é uma matriz identidade, quando você efetuar essa conta aqui, né, do psi barra M, psi, essa, essa parte da, 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 da lagrangiana, ela vai ser invariante de gauge, porém, essa daqui vai ter uma derivada do psi que está, né, sendo modificado através dessa transformação, né, do, com essa matriz U, e isso, né, tá aqui nessa linha, vai aparecer, né, uma derivada desse, desse U de X aqui, dessa, 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 dessa matriz, que é a, que está relacionada com a mudança de fase do spinor. Então, é, nós devemos, né, trabalhar agora, seguindo o mesmo, mesmo, da mesma forma que foi com o campo eletromagnético, uma forma de calibrar o lagrangiano, para que ele fique invariante, né, para que esses termos, né, que tenham derivadas dos parâmetros U, eles possam, né, ser eliminados. A proposta é fazer a derivada covariante, então, na teoria de Angmills, a gente escreve a derivada covariante, né, de acordo com a equação 30, de forma que, quando se substitui lá no lagrangiano, o lagrangiano fica invariante. Então, a derivada, usando essa derivada covariante, vai deixar o lagrangiano invariante. Bom, a derivada covariante, ela fica muito parecida com a derivada do campo eletromagnético, é, só que ela é uma matriz, aqui tem a matriz identidade para a derivada ordinária, esse A-mi é uma, um conjunto, né, de parâmetros, A-mi, multiplicado por cada um, cada uma das matrizes, né, do grupo, que você está utilizando. Essa aqui é uma teoria geral, né. Bom, aqui, só um pouco de conta a mais, mas essa equação 35 aqui é mais relevante, o, como fica a transformação do campo A-mi, já que ele é um campo matricial, é, com essa transformação de gauge. Ele fica muito parecido com a transformação de calibre, né, do campo eletromagnético, só que aqui não é mais, somente um campo eletromagnético. Bom, a Lagrangiana, quando a gente trouxer essa derivada covariante, vai apresentar esse termo de interação aqui, na equação 36, aqui, esse último termo aqui, ele apresenta o termo de interação de uma corrente, né, uma corrente chamada aqui, corrente de campo de gauge, né, com o campo de gauge. Como fazer o field strain, né, como fazer o campo, né, que dá a dinâmica desses campos A-mi. Esses campos A-mi aqui, eles serão parecidos com o campo eletromagnético, né, assim, em princípio matemático, eles são similares, né, mas vai apresentar outras, suas particularidades. Então, é só fazer o comutador da derivada covariante. Fazendo esse comutador, você vai obter, né, a dinâmica do campo que faz a interação. Se fosse o campo eletromagnético, né, se fosse o campo eletromagnético, não haveria esse comutador aqui, A-mi, A-mi. Ficaria somente esse seria o field strain, né, o campo eletromagnético de Maxwell. Porém, quando você não está no grupo 1, um grupo não abeliano, né, um grupo, nós vamos usar o exemplo do SU2 e o SU3, esse comutador aqui dá diferente zero. Isso aqui implica que o próprio campo interage com ele mesmo, né. O fóton, por exemplo, ele não interage com ele mesmo. O fóton, ele interage com as cargas elétricas, mas o fóton não carrega uma carga elétrica. Já o campo, os campos de Yang-Mills, os campos de Gages não abelianos, os mensageiros da interação interagem, né, carregam cargas. Bom, essa outra equação aqui seria equivalente, né, à equação que você obtém as outras fleiras de Maxwell. Seria a divergência do campo magnético daria zero. Bom, para cada campo, né, já que você tem uma matriz para cada, vamos voltar aqui só para relembrar, quando você vai fazer a teoria de de Yang-Mills, de Gage, se você tiver um grupo, por exemplo, o SU2, você vai ter três matrizes que geram esse grupo. Então, eu teria três campos de Gage. Quando o assunto falar da cromodinâmica, que vai ser o SU3, nós teremos oito matrizes. E, para cada uma dessas matrizes, acoplada a cada uma dessas matrizes, nós teremos acoplado um campo de Gage. Então, por exemplo, o SU2 vai ter três Amis, e a cromodinâmica vai ter oito Amis, cada um com um field strand, ou um tensor correspondente, equivalente ao tensor eletromagnético. Então, a Lagrangiana de Yang-Mills é uma somatória desses, desses tensores, da contração desses tensores, que geram ou a dinâmica da partícula mensageira, do bóson mensageiro. mensageiro. Bom, então, comentando aqui como, né, houve essa evolução dessa teoria de Yang-Mills, antes dessa teoria, já se sabiam desses decaimentos. Estou citando aqui três tipos, existem, existiam já, né, vários, dezenas, de tipos de interações nucleares, mas vamos somar atenção aqui para os decaimentos beta, né, então, por exemplo, um decaimento beta com a emissão de um elétron, um carbono 14, ele pode ser transmutado para um nitrogênio, né, 14, e ele ganha uma carga, né, o número atômico que era 6, do átomo pai, o átomo filho passa a ter 7, então ele ficou mais positivo, ele elimina um elétron, o elétron, ele foi emitido a partir do núcleo, isso não quer dizer que o elétron estava no núcleo, isso daqui foi, né, a convenção da energia nuclear que deu origem ao elétron, né, a teoria eletrofraca, depois ela explica como ocorre essa emissão, e de um neutrino, né, um antineutrino do elétron. No decaimento que ocorre a emissão de um beta positivo, ou de um pósitron, então o núcleo, ele fica, é, mais negativo, ele fica menos positivo, ele tinha 12 prótons, ele passa para ter 11 prótons, o número de massa continua o mesmo, os núcleons, né, ou seja, o número de prótons e nêutrons, aqui nessa primeira, era 14, na, do magnésio aqui, ele passa de 23, continua 23 de núcleos, mas ocorre uma mudança de um próton para um nêutron. E pode também acontecer a captura de um elétron, né, um elétron, ele tem uma probabilidade pequena de passar pelo núcleo, e ao passar pelo núcleo, ele pode interagir eletrofraco, né, com a interação eletrofraca, com um dos quarks que compõe o núcleo, e ser capturado, e o número de núcleos continua o mesmo, porém, o número de massa, o número atômico diminui, ele fica menos positivo, e a liberação de neutrinos, em todos os decaimentos betas, a liberação de neutrinos. Como explicar essa interação? O Heisenberg, em 32, ele propôs que, né, observando que a massa do nêutron e a massa do próton são muito próximas, com uma diferença de 1,3 mega eletron volts por ser quadrado, ele cogitou que esses, o próton e o nêutron seriam estados de uma única partícula, chamado o núcleo. Então, um próton poderia ser convertido em um núcleo, em um nêutron, desculpa, um próton pode ser convertido em um nêutron, e um nêutron pode ser convertido em um próton, desde que você pudesse desconsiderar a força elétrica, a carga elétrica, porque o próton tem carga positiva, e o nêutron não teriam. Mas, em termos de uma força nuclear que agia entre eles, o próton e o nêutron seriam diferentes. Então, ele propôs, uma função de onda, que teria um estado de próton e um estado de nêutron, dependia de como a interação nuclear agia, você teria um no outro. Então, um próton seria descrito por esse estado, um zero, e um nêutron zero, um. Essa descrição aqui do Heisenberg, que passou a ser explicada por Young e Mills, a teoria de Young e Mills, a teoria de Gage, como eles viram que, para fazer a mudança entre um e o outro, seria através das matrizes de Pauli, seria semelhante ao uso das matrizes que descrevem o spin. Então, esse nome spin passou a entrar na teoria de Young e Mills, ficou conhecido como iso-spin. O iso é de isótopos, então, para descrever uma interação desse tipo aqui, um isótopo de carbono-14 era convertido em um isótopo de nitrogênio-14. Então, essa mudança de isótopos, que ocorriam nas transições nucleares, ficou conhecida como spin, isotópico, a mudança dos isótopos. Então, a redução do nome passou a ser só iso-spin. Bom, um próton e um neutro, essa função de onda aqui, psi do próton e psi do neutro, ficaria assim. Eu abri aqui para chamar mais atenção, o próton, o férmio, o espinor do próton, tem as quatro componentes espaço-temporal, e o neutro também. E a lagrangiana seria descrita como um termo para o próton, um campo de matéria para o próton e um campo de matéria para o neutro. ela é de forma compacta, você pode escrever ela dessa forma aqui, compactando, para ficar mais simples. Você faria a transformação de calibre, transformações de gauge, as matrizes que você ia usar aqui, o U, esse U, essa transformação, seria dado pela exponencial de um parâmetro alfa, e as matrizes que geram esse grupo SU2. Essas matrizes são as matrizes de Pauli, o espinor tem duas componentes, tem duas componentes, um espinor para o próton, um espinor para o neutro, e essas matrizes iriam alternar a posição desses espinores, do próton e do neutro. Elas obedecem a álgebra de Clifford, estudadas por essa relação. Nós temos aqui que, elas aplicadas, a primeira, a segunda e a terceira aplicada ao espinor, faz essas alterações, rotaciona as componentes internas, modifica sinal, e assim por diante. Você pode, por exemplo, converter, matematicamente aqui, bem simples, você pode converter o estado de um próton para um neutro, usando a Tau, ou convertendo um neutro para um próton, usando a Tau 1. Construindo a derivada covariante, ela seria, usando a teoria de Angmills, iria aparecer aqui as matrizes de Pauli. Essas matrizes de Pauli, elas têm o fator meio, para poder satisfazer a álgebra, de Clifford, de Clifford, não, de Li. Então, aparecia o meio. a Lagrangiane fica dessa forma, fica compactada, fica dessa forma, e aqui aparece, ou você escreve, você abrindo a derivada covariante, aparece o termo de interação. Aqui tem a corrente de isospin. Essa corrente de isospin, seria o que iria fazer a interação entre o campo de gauge, ou as partículas mensageiras, as partículas que fariam a interação nuclear entre o próton e o nêutron. Essa teoria, ela funcionou, até hoje a gente usa, parte dessa teoria na descrição da interação nuclear, os números de isospin, até hoje nós usamos. Na época, acreditava-se que os mesons, alguns mesons poderiam fazer essa interação, mesons que têm spin 1, no caso do spin rho, do meson rho, ele faria essa interação. Então, o próton, para interagir com o nêutron, ele emitiria, no espalhamento, ele emitiria um meson rho. Porém, essa teoria do isospin, ela teve algumas dificuldades, alguns contratempos, porque acabou se descobrindo que os nêutrons e os prótons não são partículas fundamentais, eles são formados de quarks, tem outras partículas elementares. Então, era necessário uma nova teoria para descrever, de forma, de partículas elementares, a interação nuclear forte. Aqui, mostrando aqui como seria essa corrente, a interação dessa corrente de isospin com o campo de gauge do isospin. Seriam três bósons interagindo. Então, chegamos, então, à cromodinâmica. Nesse, para poder, como eu falei, para poder explicar melhor a interação nuclear forte, já que foi se mostrando que os núcleos, que os núcleos, os prótons e os nêutrons, eram formados de subpartículas, que foram depois denominadas de quarks por Gelman, ele usou um livro de ficção, eu anotei ali, mas eu esqueci o nome do livro, que apareciam a palavra quarks, que o autor utilizou lá. Então, ele pegou e usou isso aqui, ele até chamou que a teoria, inicialmente, ele disse que seria uma ficção matemática, mas ela se consolidou como uma teoria efetiva de campos. Então, ele tem, ele chamou de seis sabores, ele colocou, deu esse, utilizou esse termo de sabores, e, conforme, no início do seminário, eu coloquei lá na tabela, você tem up, down, strange, charm, bottom e top, em inglês. Então, cada sabor desse aqui, eles teriam uma carga, como você tem, no caso do campo eletromagnético, você tem a carga positiva e negativa, o grupo é o 1, no caso da eletrodinâmica, as cargas, não se usou esse termo positivo e negativo, polo norte, polo sul, acabou se entrando no consenso de usar cores, né, então, a cor seria uma carga, aí ficou vermelho, verde e azul, aí, o chamado código RGB, e as cargas, seriam, o negativo do vermelho é anti-vermelho, anti-verde e anti-azul. Então, vamos pegar um exemplo aqui, se você escolheu um Quark App e você quer fazer, verificar como é que é a interação, né, de cromodinâmica, a interação das cores, né, voltou a chamar a atenção aqui, que o Gelman propôs, né, essas cores como cargas, e aí, a teoria que ele descreveu ficou conhecida como cromodinâmica, né, a dinâmica das cores. Então, você pega um espinhado e dá cores aqui pra ele, R de vermelho, G de verde e B de azul, né, blue. Então, o espinô do Up, ele tem três componentes, cada componente tem quatro componentes espaço-tempo, então, o grupo SU2, ele vai, ele vai mexer internamente aqui nas cores, né, nas cores do do spin-up, mas ele não, ele não altera as componentes espaço-tempo, quem altera as componentes espaço-tempo são as matrizes gama. E aqui, a antimatéria, né, o ant, o adjunto, então, o antivermelho, o antiverde e o antiazul. Então, a lagrangiana de forma compacta é essa. As matrizes que vão descrever a eletrodinâmica do grupo SU2, o número de componentes de campos independentes, né, n²-1, são oito geradores, então, Gelman propôs esse conjunto de matrizes para descrever a interação nuclear forte e são as matrizes que ele calculou, que ele encontrou, as fundamentais, as matrizes irredutíveis, são essas oito matrizes apresentadas aqui, sendo que você combinando essas oito matrizes, né, que são os fatores de forma que descrevem a álgebra de Li, você escrevendo a derivada covariante, né, então, a interação, aqui a parte de interação entre o campo de matéria e o campo de gauge, né, da cromodinâmica, você pode escrever, então, a matriz do campo de gauge dessa forma aqui, então, seriam, você tem, são oito gluons, estou já falando a palavra glu, né, gluon vem do inglês de glu cola, né, então, o que iria colar os quartos foi chamar de gluons, os gluons têm cores e essas aqui seriam as combinações possíveis a partir das matrizes de guelma, então, tem os estados de cores possíveis para os quarks, como o nosso tempo é curto, né, e aqui é um seminário mais abrangente, nós não vamos ver aqui os estados possíveis, né, de cores, o diagrama de Feynman aqui, esse primeiro, eu quero mostrar que, por exemplo, um quark que tem cor vermelha, um R, ele pode emitir um gluon, né, uma partícula de interação de gauge, né, um campo AMI, que ele tem uma combinação de cores vermelho e anti-azul, e sair do outro lado azul, então, um quark que era de carga vermelha, não, essa questão de cor aí é bom chamar bastante atenção, que aqui nós estamos nos referindo a carga, né, uma carga de interação nuclear, então, é só a nomenclatura essa questão da cor, então, um quark que tem uma, 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 uma carga, né, vermelha, ele pode interagir e sair com a cor azul, desde que ele, a emissão, né, ele faça uma emissão de uma cor vermelha combinada com um anti-azul, e, aqui, esses, esses aqui seriam interações entre quarks, né, não acontece com o fóton, um fóton, ele não pode emitir outro fóton, mas os quarks podem fazer isso, eles podem fazer porque a teoria de, da cromodinâmica é uma teoria não abeliana, e, conforme eu comentei aqui acima, esse termo aqui de interação, quando se calcula o campo, né, que vai gerar a dinâmica da partícula de gauge, né, da partícula de interação, tem esse comutador aqui, né, a mais em relação ao eletromagnetismo, que vai dar origem a essas autointerações, então, os campos de Yang-Mills, eles são autointerativos, ou seja, um glu pode gerar outro glu, um fóton não geraria outro fóton, né, sozinho, o fóton não carrega carga elétrica. Bom, o o Gellman, ele, vendo essas altas simetrias da teoria da cromodinâmica do grupo SU2, SU3, né, já até antes mesmo, em conjunto, né, ele observou uma simetria muito forte, né, quando se descrevia as partículas, os radrons e os mesons, os bários, né, os bários e os mesons, com o a partir de quarks. Então, ele propôs o caminho octopo, aqui tem essa linha vertical, horizontal aqui, é o isospin, essa vertical aqui é a do qual que é? Eu perdi aqui. Ah, sim, a vertical é do spin. do spin. Então, eu tô errado aqui, peraí, é o strange, desculpa, esse aqui é o strange. Então, o strange tem que ter o quark S, que é o quark strange. O próton e o neutro, eles não têm a carga estranha, né, o strange. Eles, um neutro é formado de dois quarks down, um up, e o próton, dois ups e um down. E aqui os mesons, né, uma família de mesons, existem outros diagramas, eu só coloquei esses dois aqui só para exemplificar, e a partir desses diagramas aqui, praticamente assim, como guia, né, como guia, Guelman propôs a existência de vários, de vários mesons e de outras partículas a partir desses diagramas, né, olhando a simetria da cromodinâmica do grupo SU3, né, ele conseguiu fazer algum, fazer esses diagramas e propor, antes mesmo da descoberta, várias partículas possíveis, com massas e cardas muito bem previstas. Eu gostaria de chamar a atenção que ele propôs, em 1964, né, ele postulou a possibilidade de um aglomerado de quarks chamado pentaquarks, são cinco quarks. Então, teriam quark up, down, né, e o charme. Eu não cheguei a comentar, mas aqui dá para comentar, se você, no caso aqui, você misturar a cor vermelha, a cor azul e a cor verde, isso aqui anula a carga colorida do aglomerado. Então, no caso do próton e o neutro, né, voltando aqui, up, up, down, esse daqui poderia ser um próton, né, só esses três, tirando o charme, só esses três poderiam ser um próton. E a carga está anulada, igual o átomo tem que ter a carga neutra, o núcleo teria uma carga colorida anulada. Você misturar vermelho, verde e azul dá a cor branca e a cor branca seria neutra. O charme aqui, azul, e o anti-azul representado aqui de amarelo cancela a cor. Então, aqui tem uma cor cancelada, azul. O Guelman postulou em 2015, antes de 2015, já haviam experimentos apontando que esse pentaquark estava, ele poderia ser confirmado experimentalmente, mas em 2015 foi confirmado, né, a existência desse pentaquark. Então, existem ainda muita coisa ainda em termos experimentais relacionados à cromodinâmica. Existe a previsão, existe uma proposta de que logo após o início do universo, coisa de microsegundos após o Big Bang, houve um plasma de quarks, né, então, o nosso nível de energia ainda não é possível produzir plasma de quarks, mas é possível, né, que estrelas grandes, maciças, que quando a gravidade esmaga essas estrelas, elas podem, né, da morte de algumas estrelas, surgem estrelas de nêutrons, anãs brancas, no caso das estrelas de nêutrons, se existe um princípio teórico, se a força gravitacional for forte o suficiente para que ela não se transforme em um buraco negro, os nêutrons podem ser esmagados e formar, né, uma sopa de quarks. Então, ainda não confirmado, não visto, mas existem, existem essas especulações teóricas, né, assim como o pentaclar, que foi uma especulação teórica desde 64 até os anos 2000, mas ele foi confirmado, também o, as estrelas de quarks podem vir a ter confirmação. Bom, o tempo já está acabando, já passei da hora, é, a bibliografia, esses são dois livros que eu vim usando já há bastante tempo, de teoria quântica de Campos, que descrevem, né, a teoria de Gage, é, para um estudo de partículas elementares, você pode usar o livro do, não falei o nome, né, o Ryder e o Ramon. É, o livro do, do Griffiths, de partículas elementares, ele é mais básico, e tem o do Taipei Sheng, que é um pouco mais avançado em física de partículas elementares. E, é, um livro também muito bom, muito extraordinário, tem minhas homenagens ao professor José Leite Lopes, que escreveu esse livro, já, já antigo, muito antes da, da descoberta do, das últimas gerações dos quarks, né, ele também escreveu um livro muito bom sobre a teoria de campo de gate. E, obrigado, e até a próxima. Eu vou sair aqui do... Nós podemos abrir para perguntas, mas, geralmente, o professor Demir quer falar alguma coisa antes das perguntas? Parabéns, Duitra, excelente seminar, excelente, eu sei como é que você conseguiu, em uma hora, certamente, para as pessoas mais jovens, um pouco mais difícil, assim, pegar tudo, mas dar uma ideia, assim, dar uma... por onde vamos. E é interessante, porque, o próximo, próximo semestre, não, já esse semestre, eu vou dar o curso de teoria de calibre, vou até conversar com você para pegar alguma das suas referências, em particular, o livro do professor Leite Lopes, que teve um papel fundamental na previsão dos W bosons lá, dos bosons W e o Z, né, meio crucial no início, inclusive, as pessoas que recebem o prêmio Nobel, Weinberg, etc., mencionam os trabalhos pioneiros do Leite Lopes, com relação a isso, vale a pena lembrar, essa é a nossa tradição, não é? É daí que a gente vem, e não é pouco. No geral, achei muito bom, eu queria te perguntar o seguinte, o Pentaquark, se tem mais notícias, o Pentaquark, quão estável ele é, se você tem mais informações, eu acho que eles devem ter, eles devem ter avançado um pouco mais, eu não tenho acompanhado. E a outra, a outra pergunta, pergunta, o plasma de quarks e gluons, bom, tem várias evidências, né, do plasma, várias evidências experimentais, ainda não, não amarraram, né, mas parece que tem várias experiências, inclusive, no Fermilab, tem gente trabalhando, muitas coisas assim, experimentais, né, e o sucesso do modelo padrão, né, sucesso absoluto do modelo padrão, formidável, no total ali, tirando o graviton, dá, se eu não me engano, 62 partículas, não é isso? Incluindo antipartículas, etc., né? Eu nem sei te dizer o número, eu sei que... É 62, essas composições aí, dessas partículas fundamentais, é quase que numerável já, Ah, sim, a composição é numerável, mas os construtos básicos da sua tabela, se fizer a continha ali com as antipartículas, os neutrinos, etc., se eu não me engano, vai dar 62, eu acho, alguém pode confirmar, eu tenho ali uma transparência, mas é dessa ordem, ou seja, 62 construtos que descrevem tudo que a gente vê no mundo, não é trivial, não é trivial, não é trivial, enfim, mas isso não significa que está acabado a física, viu? Não é? Ou seja, porque tem aspectos que a gente não chega, e isso, com relação a essa transparência mesmo. Muito bom, Isla, queria de novo parabenizá-lo, muito bom, muito, muito, muito bom, muito bom. Muito bom. Sim, aí, o que eu tenho que falar do pentaquark é que as únicas duas partículas estáveis de quarks são prótons e nêutrons, né? E o nêutron livre, ele também tem um tempo de meia-vida de alguns minutos, né? Ele também não ultrapassa alguma coisa aí de 10 minutos, uma coisa assim, o tempo de meia-vida. Os mesons, alguns, vivem coisa de microsegundos, né? Os mesons. E o pentaquark, ele é altamente instável, né? Até onde eu li, eu não sou especialista nessa composição aí desses quarks, mas o pentaquark, ele tem um tempo de vida também muito curto. E ele foi difícil de ser verificado, porque os japoneses anunciaram a descoberta dele em 2003, mas ficou naquela discussão, né? Mas aí, 2015, no LHC, foi fechar o, né, a conta para o pentaquark. Ah, e não é só um tipo, né? Tem variações aí de pentaquarks, né? Com esses sabores aí de quarks. Eu respondi, não, professor? Respondeu, sim. Me diga uma coisa, você tem mais alguma informação sobre os avanços em supersimetria? É. Do CERN? Aham. Eu, eu não, eu não, é, até onde eu sei, tá, tá meio que travado, né? Eu, durante o doutorado, eu estudei um pouco de supersimetria, inclusive, um artigo publicado com o meu orientador, com o meu colega, então, o, o, mas aí, desde o, o nível de energia que era previsto, né, para algumas partículas supersimétricas aparecerem, estava até antes do bóson de Higgs ser descoberto, né? O bóson de Higgs foi descoberto, e não se viu nenhum registro de supersimetria, né, partícula supersimétrica. Então, eu não sei como é que está a questão teórica, se eles estão reformulando, como é que está, mas, eu sei que, meio que um balde de água fria no pessoal da supersimetria, mas, eu não, eu acho que eles não desistiram ainda, não, eu acredito, eu, a gente sempre vê, né, trabalhos de supersimetria aparecendo nos, nos jornais, aí, nas revistas, né, científicas. Bom, isso aí, já tem algumas perguntas aqui para o senhor, professor, que, alguns estudantes, alguns participantes, agradecendo, né, e elogiando o seu seminário, muito bom, e, o Lucas pediu para falar, ele teve que sair, o Lucas também pediu para parabenizar o senhor, que foi seu estudante de, estudante quântica, e, tem uma pergunta aqui do Jonathan, William, é, pode fazer, o pessoal, se vocês preferirem fazer, entrar na, na, na conversa e fazer a pergunta, pode fazer, mas eu vou ler aqui, então, no decaimento beta, sempre haverá liberação, de partículas subatômicas, de neutrinos? Sempre. Sempre, o, esse, inclusive, o neutrino foi descoberto, através do decaimento beta, se eu não me engano aqui, posso dizer com quase 100% de certeza, por Heisenberg, o Heisenberg ou o Pauli, os dois, ou ambos, verificaram que, o momento angular, o momento angular das partículas, não estavam sendo conservados, no decaimento do neutro, no decaimento beta, então, para que o princípio de, de conservação do momento angular, fosse preservado, eles intuíram a existência do neutrino, que depois foi verificado o neutrino, né? E o neutrino, aí na tabela, eu acho, não sei se ela está toda visível aí para vocês, mas o neutrino, ele é, tem três neutrinos, né, que pertencem a essa tabela de partículas elementares. todo o decaimento beta, resulta em neutrino, ou em absorção, ou em emissão. Pronto, então, está aí, respondido. O professor Edda está, está elogiando também, né, participou da parte final, mas achou muito interessante, muito legal, e o Jorge Luiz acabou de escrever aqui. Elogiando, né, abordagem muito boa, é algo bem detalhado, claro, a gente entende que o professor teve que fazer alguns cortes, né, e porque é um assunto extenso, demanda alguns anos de estudo, muitos anos, né, e aí ele está perguntando aqui, gostaria de saber se existe algo de goats, eu acho que as partículas, né, fantasmas, para fazer, para a fase local do campo que a ser tratada, eu acho que é isso que ele quis dizer. O senhor entendeu a pergunta? Gostaria de saber se existe algo de ghost, que é... Ah, ghost? É. Sim. Gage slice, eu acho que é slice, a pronúncia está correta, para a fase local do campo a ser tratado. Essa, a questão, a questão do ghost aparece na teoria de Young Mills. Então, na hora de fazer a quantização, via as integrais de Feynman, você, surgem essas partículas aí, essas partículas fantasmas aí, e aí é necessário, durante a renormalização, um tratamento matemático, até, eu diria, bastante complicado, você precisa eliminar esses ghostes aí, que surgem do, da teoria de perturbação, quando você vai fazer perturbação no lagrangiano, lá da, de uma interação de Young Mills. toda a interação de Young Mills vai, vai dar, gerar a ghost. Bom, é isso aí. Se o Jorge quiser fazer mais alguma pergunta, pode entrar na, na conversa também, fique à vontade. Mais alguém? É, então, o Jonathan William pergunta outra coisa aqui. Professor, qual é a diferença entre os pentaquarks? Eu acho que ele quis dizer, a diferença entre os pentaquarks e os quarks normais, eu acho que ele quis perguntar. Ou seja, entre os neutros e prótons, que tem três quarks. Acho que ele quis perguntar isso, não é, Jonathan? Deixa eu, deixa eu voltar aqui, no diagrama do, o octopio, né, diagrama 8-fold-way, estou chegando lá, aqui, você tem o seguinte, a família de barions, né, é, no, o, como eu comentei, durante o seminário, né, o, o Guelma começou a, através das simetrias, né, ele começou a, a, a verificar a existência de possibilidades de formações de quarks, né, então, esse aqui seria, seria um triquarks, né, vamos chamar assim, né, os triquarks, os barions são formados de três quarks. E, e continuando, né, o professor Ademir também me questionou também, o, os únicos, é, estáveis são os prótons e os neutros, esses aqui tem tempo de, vida muito, muito baixo, né, os outros, os outros barions. E os mesons também, os mesons são formados por dois. Você pode formar tetra quarks, né, também existem os tetra quarks. Eu chamei atenção para o, o penta quark, porque ele foi proposto há muito tempo, e levou muito tempo para ser verificado. Você pode ter seis, né, formação de seis quarks, de sete quarks, isso daí também está dentro do, do, do leque de, de possibilidades. Mas, é, são altamente instáveis, né, tem um tempo de duração muito curto, e por isso a dificuldade de, de verificar, e até de formar, né, você precisa de uma quantidade de energia muito alta, nos aceleradores de partículas, para poder, acontecer, esse tipo de, de, de possibilidade. então, é, eu até me perdi aqui um pouco na resposta, porque eu esqueci uma parte da pergunta dele, se você puder repetir. Ele queria saber justamente a diferença, foi o que o senhor falou, eu acho que o senhor respondeu. A diferença entre o penta quark, e o, e o, configuração de, normais, digamos assim, que a gente está mais acostumado, né, por exemplo, o neutro, o próton, ou, ou os de duplo quark. É, assim, existem muitas, existem muitas, né, muitas, me fez lembrar, quando eu ainda estava no ensino médio, que um professor, acho que de química, ele falou que era possível fazer o carbono, uma molécula de carbono, só com dois carbonos, né, um C2. Aí, isso só depende da quantidade de energia que você tem, né, assim, estou, estou tentando aqui, usar no nível, é, um nível mais básico de conhecimento. Dependendo da quantidade de, de energia que você tem, você faz, é, determinadas configurações. Então, o pentaquark, ele exige uma quantidade de energia muito alta para poder, ele se configurar, e ele, rapidamente, se, 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 se desintegra, né, formando outras, mesons, barions, e outras partículas, e, e decaem, né. Então, é uma escada, uma cascata de decaimentos, a partir do momento que você, até os níveis, mais baixos de energia. Por exemplo, um pósitron e um elétron, eles podem se, se juntar para formar um positrônio, que é um átomo, né, formado de um elétron e um pósitron, girando em torno do centro de massa, mas tem um tempo de vida muito curto. Inclusive, ele emite, né, ele tem um espectro de radiação similar ao átomo de hidrogênio, mas, durante um tempo muito pequeno, e aí eles, se, se aniquilam, né, a energia, e se convertem totalmente em radiação gamma. Bom, tem mais algumas perguntas aqui, se o senhor estiver disposto. Sim. Vamos lá. O Hara, Hara, nosso colega aqui, pergunta, todos os radrons são neutros de cor, por definição? São. São. Esse, o Pentacorque aqui, eu comentei, né, o Pentacorque, ele é, ele, durante pouco tempo, pouquíssimo tempo de vida dele, ele é neutro de cor. Essas cores, essa configuração colorida aqui, né, que eu peguei na internet mesmo, esse aqui, o azul, o vermelho e o verde, formam a cor branca. E esse charme azul, ele está com um anti-azul. Então, ele, essa, só é tido como, né, formação, né, uma formação mesmo, de um, de um, de uma partícula, né, se houver essa neutralização aí. Pontinho. assim, rapidinho, Eduardo, algo que eu deveria ter colocado no seminário, mas como o tempo era pouco e eu acabei colocando muita coisa, era, era a respeito do, do, agora eu me perdi, a respeito das, da, da, das cores do, os quarks tem que anular em cores brancas. Pode passar para a próxima pergunta? Se eu lembrar, eu volto nesse ponto. Eu acho que o Rara está aí, está aí. Ele falava coisa rara, pode ficar à vontade. Eu só ia complementar, é porque escrever fica ruim, eu só ia complementar o seguinte, existe alguma coisa na teoria, o Hitler, que proíbe a existência de um, um Hadron que tenha uma cor sobrando ali no meio da constituição deles. Ih, Ládio, lembrei, o confinamento, a questão do confinamento, os quarks só existem confinados. Então, o confinamento tem que garantir a, a neutralização das cores. Então, você nunca vai ver um quark livre. Teoricamente, até agora, até o momento, você não observa nenhum quark livre. os quarks estão, dentro da teoria da cromodinâmica, dentro da teoria quântica de campos, eles estão restritos a uma parte da teoria que é chamada teoria do confinamento. Então, eles sempre vão, sempre serão vistos confinados e nunca livres. Então, fica impossível você ter um bário, um meson com uma carga sobrando, por exemplo, sei lá, dois azuis, dois azuis. Não vai, não vai haver essa formação. Tem a ver com a teoria de liberdade assintótica, dentro da teoria do confinamento. E o, o, o Gross, que, o Gross, entre outros, que propôs essa teoria, tipo, no final da década de 90, no início dos anos 2000, ele ganhou o prêmio Nobel por essa, por essa proposta e por essas confirmações. Entendi, valeu, Vitor. Valeu, valeu, Rara, de Rara. O Gustavo, o Petronilo, nosso Gustavildo aqui, está perguntando, o senhor pediu, pediu para o senhor falar um pouco mais, se o senhor saberia, claro, sobre o Tetraquark charmoso encontrado esse ano. Não, eu não acompanhei o do Tetraquark, não. Aí eu, eu vou ficar devendo essa para ele. Pronto, pronto, a gente passa qualquer coisa. E o Jorge Luiz está perguntando sobre o grupo de Gage, está trabalhando na, qual o grupo da UNB que está trabalhando com a teoria de Gage? Tenho interesse em tomar conhecimento do trabalho, se puder contribuir. Aí fica aí o recado. O professor Ademir se revelou aí agora, que ele vai dar essa disciplina esse semestre. O professor Ademir está com a disciplina aí já para quem quiser se matricular. O Jorge Luiz continua, ser neutro de cor pode ser considerado uma simetria? Teríamos qual grandeza conservada? Essa questão da, 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 ser neutro de cor, né, é, é, é similar, né, é similar a do átomo, né. Você tem, se você, por exemplo, você tem seis, seis prótons num átomo, né, é o de carbono, né, você tem seis e você, é, tem seis elétrons. Então, o átomo, ele é estável assim, dessa forma. Então, o, seguindo a pergunta anterior, né, o Haas, né, o nome dele, né? O Hara? O Hara, o Hara. Hara. Então, é, a teoria do confinamento, impõe uma imposição da teoria, até o momento, não verificada nenhuma quebra dessa simetria, né, pode acontecer uma quebra dessa simetria, sim, é possível. Inclusive, a teoria de Campos tem, né, uma face dela que é tratada justamente com isso, com quebras de simetria. Então, o, o, até o momento, a teoria impõe essa condição de que, o, o, a formação de quarks confinados tem que ser neutra, né, tem que ser branca, então, né, a cor, a cor tem que se neutralizar. Senão, não ocorre essa formação. Bom, é isso aí. É, o Jônatas parabeniza o senhor novamente, né, e agradece por ter assanado as dúvidas dele e as dúvidas de todos nós. Nós também, igualmente, agradecemos pelo excelente seminário e eu acho que o, posso falar pelo, pelo professor Ademir um pouco, pelo grupo Produto Estrela, que estamos de portas abertas, né, professor, para novos seminários. O professor Ademir quer falar mais algumas palavras, nós já vamos encerrar daqui a pouco, né, só para terminar. Tudo bem? Então, agradecemos novamente, professor Hitler, e professor, muito obrigado, e qualquer coisa, estamos com a gente. Bom, então, eu vou encerrar a, a, gravação.